Capaz, a decisão do governo em reduzir de 40% para 5%, o limite de desconto mensal do benefício, foi uma decisão acertada? Foi, foi importante essa decisão, o governo fez bem fazer isso, isso foi usado com o objetivo de interferir na eleição, você levar para 40% num empréstimo consignado, possibilidade da pessoa fazer em cima de Bolsa Família, era uma coisa absurda, isso era, quando veio isso, todos nós aqui, eu me lembro da bancada, foi um motivo de uma crítica feroz, porque... O endividamento vai crescer. O endividamento estoura, a pessoa depois tem algum problema, não recebe mais o Bolsa Família, aí o que ela faz? Ela está com um empréstimo consignado de 24 meses, ela para de comer, as pessoas estavam deixando de se alimentar para pagar empréstimo consignado, uma coisa de louco, ainda bem que o governo corrigiu, fez muito bem. Agora, cresceu o número de brasileiros que teriam direito ao benefício, agora, quando que o governo vai olhar para esses invisíveis do Auxílio Brasil, para aqueles que têm direito, mas não têm acesso? É um problema muito importante no Brasil, você fazer uma listagem correta das pessoas que têm necessidade de receber o Bolsa Família. Ele já aumentou para R$ 600, foi corretamente também incluído R$ 150 para filhos em escola, isso é uma coisa extremamente importante também, que está dentro do pacote da PEC que foi aprovada no final do ano passado, até no começo desse ano, e isso vai ajudar muito as famílias de baixa renda. Agora, é aumentar esse cadastro, Caixa Econômica tem condições de melhorar o cadastramento. Saiu um levantamento que parece que 2 milhões e meio de pessoas receberam sem poder receber, não eram pessoas que tinham condições de receber, não estavam no cadastramento de pessoas que eram necessárias de receber esse auxílio. E aí você vê morador de rua que não tem acesso, não tem como se cadastrar. Exatamente, e é esse o grande erro que tem que se fazer. Faz tempo que nós estamos falando que é necessário ter um cadastramento geral no Brasil para essas pessoas de baixa renda, é importantíssimo isso.